Olá meus amores, voltei, vamos terminar, vamos? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu coloquei os pontinhos de luz da chaleira, tá meus amores? Estou com o pincel 14, tá? Lixado, leve e lento, aparado, tá meus amores? Eu pego um pouco de tinta, isso é um ponto fixo de luz, tá? Acompanhando aqui, ó, eu vou marcando, tá meus amores? Pouquinha tinta, não precisa ser muita, a minha tinta não está diluída, não está tão molinha, tá meus amores? E vou marcando, ó, tá? Foi assim que eu fiz, naquele trabalho lá, tá? Ponto de luz em sequência. Pronto, meus amores. Agora, ó, um pouquinho aqui, tá meus amores? Um ponto de luz aqui embaixo, pincel também, nem para o seco, tá meus amores? Cuidado que eu não pôr com água, que não dá muito certo não, tá? E um pontinho de luz aqui, ó. Só isso. Bem marcado, um pontinho de luz aqui em cima. Só isso, tá? Põe a tinta aí, puxa, tá meus amores? Só isso. Alguns pontos. Já é o suficiente, tá? Lavei, vou secar de novo, porque eu esqueci ali do, da bolinha da chaneta lá em cima. Ponto de luz aqui, ó. Tá meus amores? A tinta já está seca, bem seca, tá? Aí, se você quiser, você pode renovar a luz aqui de cima. Tá? Em alguns pontos, tá? Já secai, tá bom meus amores? Agora vamos retocar a nossa rosinha, tá? Olha só. Essa daqui eu já retoquei, tá? Eu vou retocar a outra lá, tá bom? Tem uma diferença, né meus amores? Vamos lá. Tinta branca pura, tá? Não está diluída. A tinta está pura, do jeito que eu tirei do pote. Tá meus amores? E vamos retocar. Olha só meus amores, o movimento de puxar a tinta, pra cá, ó. Fazendo curva, ó. Tá meus amores? Fazendo curva com o pincel. Coloca a tinta virada pra fora. E faz curva pra dentro. Isso dá movimento à rosa. Tá meus amores? E corta, né? Vamos lá meus amores. Só isso, né? E corta. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa sequência de vídeo. Tá meus amores? Compartilhe, não se esqueça, tá? Se inscrevam no meu canal, deixe seu like. Como eu já falei no vídeo anterior, esse risco você encontra nas minhas fotos, no meu perfil, no Facebook. Você também encontra na page da nossa amiga Célia Maria Gaspar. Tá? Esse risquinho é dela. Eu amei esse risco. As minhas clientes também gostaram bastante. Então, vamos compartilhar, vamos... Vamos pintar, né? Porque é gostoso. Fazer isso. Eu amo pintar. E vamos cortar, minhas menininhas. Porque eu falo com vocês, minhas meninas, né? Vocês têm um carinho tão grande comigo que... É... É inexplicável. O que eu sinto. Tá? A força que vocês me dão. Quando eu olho e vejo o comentário de vocês, é... É muito gratificante. Muito bom. Me dar força pra continuar. Muito obrigada, tá meus amores? Pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Não tem uma palavra. Pronto. Feito isso, meus amores. Vocês vêm retocando, arrumando. A rosa branca é... Ela requer muita, muita atenção. Tá? Eu costumo fazer ela duas, três vezes. Às vezes até mais. Pra ela ficar perfeita. Aos meus olhos, é claro. Pronto. Agora a mesma coisa a gente vai fazer na rosa vermelha, tá meus amores? Só que com o vermelho vivo, tá? Terminei de pintar ela todinha, tá seca. Aí eu volto com o vermelho vivo, meus amores, ó. Olha só o que acontece. Quando eu retoco, ó. Olha, meus amores, a diferença. Não sei se tá dando pra vocês perceberem aí no vídeo. Mas faz uma diferença, ó. Tremenda. Tá, meu irmão? Olha só. Fica diferente, né, meninas? Quando retocamos. E assim a gente vai concluindo, tá? Tá? Tem muita gente, meus amores, me pedindo um vídeo de passarinhos. Eu vou pensar com muito carinho, tá? Dependendo do meu tempo, que tá muito corrido. Graças a Deus, tô com muita encomenda. Então, tá difícil. Mas eu vou ver se eu consigo arrumar um tempinho. Quando eu for pintar uma encomenda que tiver um passarinho, eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês. Tá, meus amores? É isso aí. Retocamos as rosas. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz aquele batidinho, tá? Eu falo batidinho. Tem gente que fala meus ódios, eu não sei o que é. Eu só sei que eu faço um negócio e dá certo. Então, vamos lá. Com o pincel 12, tá? Pode ser castelo, condo, qualquer pincel, qualquer marca. Ele não tem que tá lixado, tá, meus amores? Pra isso, ele tem que tá do jeito que ele veio. Eu vou pegar o cinza lunar, o azul inverno, qualquer uma cor, tá? Você vai fazer da cor que você quiser. Você pode fazer com verde, tá? Com rosa. Aí a cor, quem vai falar é você. Eu tô pegando tinta, meus amores. E tô batendo ele assim, ó, de cima pra baixo com o pincel, tá? É como se eu fosse fazer gorrinho de Papai Noel, de tempo de Natal, tá, meus amores? Eu faço dessa forma aqui e depois eu faço vídeo pra vocês, quando chegar na época. E aqui, meus amores, ó, nesse espaço, eu venho com o pincel em pé. Ele não tá com tinta junta. Ele tá com as cerdas cheias de tinta. E venho batendo assim, meus amores, ó. De cima pra baixo com o pincel em pé. Tá, meus amores? É assim que eu faço os batidinhos, tá? Olha só. Batei aqui onde não tem fundo, porque dá pra vocês entenderem melhor. Tá, meus amores? Menos tinta aqui nesse vazio, ó. Esse trabalho foi feito dessa maneira, tá? Existe outra forma de se fazer isso aqui, tá? Aqui tem também, ó, um pouquinho aqui, ó. Vou fazer igual na foto, porque daí vocês olham e fica bem mais fácil pra vocês. Fazer olhando, tá, meus amores? Agora com o branquinho, olha só, eu não bati? Tudo alinhatório. Aí eu venho com o branco, eu tô com o pincel número 6, ou pode ser um 8, lixado e aparado. Você aí é quem diz o pincel que você quer. Aí bato uma pétala assim, olha só, meus amores. Quatro pétalas. Tinta pra cima, tá, meus amores? Eu vou aproveitar essas duas pétalas aqui, ó. E só vou fazer isso, ó. Eu já formei mais um. Viu? Aqui de novo, meus amores, ó. Veja aqui, com um, meus olhos, e mais quatro pétalas, eu formei três. Tá, meus amores? Aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Aqui eu só bato uma pétala, já vira outro, meus olhos. Então, não precisa você bater as quatro pétalas pra cada, meus olhos, que você for fazer. Tá? Olha só. Aí aqui, ó. Só vou jogando, tá? Aleatório. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Se eu pôr mais uma aqui, ó, já vira um outro ali, tá? Aqui, ó. Tá dando pra entender, meus amores? Eu só deixo bem definido uma pétala, uma florzinha, ó. Um, dois, três, quatro. Formei um, tá? Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Vou bater um aqui e outro aqui. Já formei um outro. Espero que esteja dando pra você entender. Tá? E pra fora, eu não preciso deixar definido. Olha só. Tá vendo, meus amores? Como é fácil fazer os meus olhos? Aí vou batendo, ó, aleatório. Olha só. Bati uma pétala, duas, três, quatro. Aqui, ó. Aí eu não preciso mais definir, tá, meus amores? Deixa aquela coisa bem aleatória. Tá? Aqui também, ó. Aí eu vou batendo. Tenta aleatoriamente. Pronto. Agora eu venho com o amarelo ouro, tá, meus amores? Aí eu vou dividir, ó. Olha só. Tô com o mesmo pincel, tá, meus amores? Não troquei. Uma aqui, ó. Uma aqui, uma aqui, aqui. E olha só. Como fica bem arrumadinho. Ó. Viu? Não é difícil. É só praticar, tá? Não desista, tá? De primeira. Se não deu certo, vai chegar uma hora que vai dar certo. Tá? Pronto. Essa parte tá feita. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço aquela folhinha. Uma pincelada única, tá? Olha só. Eu vou aproveitar isso aqui, tá, meus amores? Eu não preciso me desfazer desse restinho desse azul, tá? Eu vou pegar aqui, ó. O verde oliva, junto com a minha mistura lá. Aquela misturinha lá, secreta. Olha só. Que é o diluente com clareador e o aquarela, que já deixou de ser secreta, certo? Vou misturar aqui, ó. Em cima desse azul, sem me preocupar, tá? Tô com o pincel 14. Eu posso fazer com 10, com 12. Dependendo do tamanho do seu pincel, é o tamanho que vai ficar a sua pétala, tá? Sua folhinha. O pincel tá lá, encharcado. Não limpei, tá? Vou com pinceladas com únicas. Olha o movimento, meus amores. Olha só. Faço uma pra cá, pra cá, pra cá. Vamos lá. Vamos botar umas folhinhas aqui nesses meus olhos, pra ele não ficar tão vazio, certo? Olha só, meninas, como é fácil, ó. Vou fazer um de quatro. Vamos lá, ó. Pra cá e pra cá, certo? Agora, eu vou puxar um pra cá e outro pra cá. Deu pra entender, meus amores? É assim que eu faço essas folhas únicas. Vou colocar mais umas duas aqui. Tá, meus amores? Aqui, olha só, pra acompanhar esse botão aqui, ó, que ele tá sozinho aqui. Tá, meus amores? Um, mais duas aqui, ó. Depois a gente faz um acabamento com o sépia. Fica legal. Eu gosto de fazer isso no meu trabalho. Pronto. Feito isso, eu vou aproveitar essa tinta verde, tá? Não vou jogar ela fora. Vou pegar o sépia, já que aqui tá bem molinho, ó. Vou pegar um pouquinho de água mesmo, pra amolecer mais ainda esse sépia. Junto com esse verde aqui, meus amores, ó. Agora, com o pincel filé, outro chama pincel line, eu chamo zerinho, tá? E venho aqui, ó. Olha só, meus amores. E vou enganchar minhas folhinhas, tá? E faço isso, ó. Com calma, tá, meus amores? Fica um acabamento bem delicado, tá? E assim, a gente vai fazendo o acabamento de todas as folhas. Pronto. Aqui vocês já sabem como é, não precisa fazer tudo, né, meus amores? Pronto. Vou mostrar pra vocês como eu faço dentro da rosa, tá? Eu pego o sépia e faço umas pintinhas assim, ó, com o sépia, tá? Aqui, ó. Aí eu amarelo o ouro, tá, meus amores? Coloca uns pontinhos, mas tem que ser bem pouquinho, tá, meus amores? E juntinho, não espalha não, tá? Põe tudo bem juntinho. Aqui, ó. E terminamos, assim, a nossa série de chaleira vermelha com rosas. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado alguém, tá? E tô pensando em sortear essa toalha. O que é que vocês acham da ideia? Hum? Então. Vou fazer um sorteio desse trabalho, meninas. Pra você que curtir, comentar e compartilhar, tá? Essa toalha eu faço o sorteio e vocês vão ver em breve quem é o ganhador. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço dessa sua humilde amiga Ivanice Isabel, tá? E até os próximos. Eu vou concluir esse trabalho, que ele ainda não tá pronto. E depois eu posto junto com o risco pra vocês, tá? Um cheiro.